Isto é o primeiro webinar do Mildi, nós estamos a pensar se calhar em mais webinars ao longo de duas semanas, até a fim de ano. Este é particularmente especial, é para lembrar e celebrar amanhã o dia melhor na bicicleta. E a nossa primeira convidada, que será anteriormente, é a nossa Maria Luísa Souza, que também faz parte dos nossos órgãos sociais, é uma investigadora e coordenadora de um projeto de muita edição, se puder é fazer parte do meu inglês, que eu acho que vai poder explicar o que vai ter. E hoje, eu acho que eu uso, depois também se puder apresentar um bocadinho a ela própria, mas eu já falo a ver aqui, que fica bem amestável, que eu não lido a muita edição sobre as histórias, a minha habilidade, a autorizada ou de fogal, ou um pouco sobre os estudantes para hoje. E depois, depois, temos um tempo de perguntas, conversa, e depois também cheio de hora de um idioma, o presidente da Múdica, entrevistou um mestre, que foi o produtor principal do dia mundial da bicicleta, e é um técnico, é um técnico que foi, chegou lá, chegou em Canções Unidas e também como é que nós podemos, através dos nossos estabelecimentos e nascimento, e esses meus espíritos, promover a bicicleta e suas mulheres esperemos. Luísa, tem um palco para você, pode pensar. Muito obrigada. Eu vou gerar o meu microfone. Muito obrigada Mário, de facto houve dificuldade em entender o que tu disseste mas creio que falaste de um bocadinho do meu trabalho, falaste da forma como a coisa vai decorrer, não é? Que eu vou fazer uma apresentação que será a seguida de perguntas e depois vamos ver o vídeo da entrevista que a Vera fez particularmente sobre o Dia Mundial da Bicicleta É sim o Dia Mundial da Bicicleta? É, não é? Pronto E pronto, dizer-vos que o Mário pediu-me agradeço à Mubi o convite agradeço particularmente ao Mário, o Mário pediu-me a coisa de uma semana perguntou-me se eu estaria interessada em fazer este webinário, eu disse-lhe que sim e pediu-me especificamente que eu me focasse no trabalho da minha tese de doutoramento, agora eu defendi a minha tese de doutoramento vai fazer este ano 10 anos e portanto foi com muito prazer e também foi interessante revisitar isso e dizer-vos que apesar disto ser numa ocasião de acelerar a bicicleta a minha tese foi muito focada no automóvel mas foi muito focada no automóvel a minha tese intitulou-se a mobilidade automóvel em Portugal a construção de um sistema sociotécnico 1920-1950 este jargão sociotécnico vem muito da área onde eu estou historiográfica e aliás faço parte do Centro Interno Universitário de História das Ciências e da Tecnologia e tem a ver com perceber este sistema sociotécnico que inclui desde que inclui desde as estradas a sinalização os códigos da estrada e outra legislação as redes de distribuição a relação com outros modos de mobilidade as culturas do uso os engenheiros rodoviários os utilizadores, os legisladores ou seja, inclui pessoas inclui instituições inclui a parte soft do sistema a regulamentação inclui a parte ar do sistema mais propriedades de estradas etc portanto, este sistema sociotécnico eu analisei-o nesta primeira metade do século XX e é um bocado sobre isso que eu vou falar o que é que esta apresentação me permitiu e que isso foi também interessante eu não tive muito, muito tempo para me dedicar esta semana a isto mas estive a revisitar alguns documentos que eu tinha consultado na altura e olhá-los agora com outra perspectiva eu neste momento estou a trabalhar a história da mobilidade ciclável em Lisboa através deste laboratório de história para as mobilidades urbanas e sustentáveis eu vou terminar a apresentação convidando-vos para um workshop que vamos ter este mês que é o IB Club que é um projeto exploratório financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e vou então começar a entrar nesta história dizer que esta é uma história transnacional que não há propriamente um excepcionalismo português ou seja, esta história do automóvel que eu vos vou contar que começa a dominar os espaços públicos particularmente vou focar-me nas estradas nacionais foi o nome que elas ganharam com a Primeira República antes eram reais esta história de se começar a definir o problema da estrada como um problema do automóvel excluindo outros utilizadores é uma história transnacional o que é que há de específico? o que é que poderemos encontrar de específico no caso português? é que nesta altura que estamos a falar da primeira metade do século XX a taxa de motorização é extremamente baixa portanto, à partida é contraintuitivo perceber que houve um planeamento e um pensamento sobre o domínio do automóvel antes dele existir quando era um modo minoritário, claramente e também isto acontece num país em que se cria uma espécie de lobby a favor do automóvel um lobby não organizado e heterogéneo que não inclui uma indústria automóvel a indústria automóvel em Portugal só aparece nos anos 60 com uma política de substituição de importações e com a chamada lei da montagem de 61 é uma indústria fragmentada uma indústria de montagem não de fabricação a fabricação viria mais tarde e porquê? porque há distribuidores económicos que dizem que os lobbies são tão mais fortes lobbies automóveis são tão mais fortes em pôr o seu ponto de vista sobre o espaço público quanto têm ao lado uma indústria automóvel agora o caso português não tem não tem neste período que eu estou a falar e portanto daí também não é propriamente um fator de excepcionalismo mas é um fator que diferencia portanto dizer que é uma história transnacional mas vamos ver então o caso português e começo por a definição de estrada ah, não estava a conseguir passar os slides a estrada a etimologia da palavra pode ser uma acumulação de estratos pode ser a definição de se trata de via pública pode ser uma rotura com a paisagem e aqui vem do francês de caminho rasgado isto aconteceu sobretudo no caso da França temos um livro belíssimo do Marc Deport que fala, por exemplo, de como nas estradas sete cientistas francesas os engenheiros da escola de pontos e calçadas começaram a usar os trabalhos das obras públicas para rasgar cada vez mais a paisagem e o que eu quero dizer aqui com isto é que eu vou usar estes três significados para falar como com a introdução do automóvel eles tiveram necessariamente que mudar a nível das técnicas, dos usos e das representações das técnicas enfim, vamos então entrando em cada uma destas destas questões eu vou só enumerar aqui não vou entrar em grande detalhe mas tudo isto teve que ser alterado desde a construção dos pavimentos ao problema do POCO eu já vos vou falar daqui a nada porque é que foi tão importante temos um veículo automóvel que tem um peso uma tonelagem que não existia anteriormente e precisou de pavimentos mais duros e lisos portanto o macadamo não dava conta e ficava arruinado com os automóveis não tinha uma camada de fundação a distribuição das redes também foi repensada as capacidades das estradas este conceito de tráfego e da capacidade das estradas foi repensado a questão da mecânica dos solos financiamento das estradas e as novas técnicas dos traçados e vamos ver que com o pós-segunda guerra mundial o final do período entre guerras começamos a ter uma matematização do traçado das estradas e o nosso plano de 45 já vai incluir já vai incluir isto no desenho das curvas e no considerar a velocidade dos automóveis para o desenho da própria estrada e de facto começamos a ter a discussão do que é o planeamento das estradas e temos este marco que é o primeiro congresso internacional da estrada que é organizado é uma iniciativa do Ministro das Obras Públicas francês organizada em Paris em 1908 e só para terem uma ideia falei-vos ainda há pouco do problema do Pó e vocês veem o que é que está representado nesta estrada um cantoneiro, um automóvel ainda aberto e ali ao fundo uma carroça e a estrada a ser arranjada neste congresso tivemos uma participação portuguesa pelo engenheiro Melo de Matos que, e passo a citar criticava a voga que se deu em Portugal a favor dos caminhos de ferro que desviou a atenção do governo e dos próprios engenheiros dos serviços de estradas ele criticava uma coisa que eu já vos vou mostrar que é as características geométricas das estradas em Portugal tinham sido diminuídas no ano anterior, em 1907 por questões económicas e porque de facto nesta altura as estradas estavam completamente subsidiárias dos caminhos de ferro e isso estava a ser criticado por este engenheiro Melo de Matos dizer também, só para terem uma ideia do problema do Pó com os automóveis nas estradas de Macadam neste encontro internacional cerca de um quinto dos relatórios apresentados a congresso diziam respeito a esta questão do problema do Pó então, não apenas havia outros novos utilizadores das estradas e que tinham aparecido um bocadinho antes dos automóveis que eram os utilizadores de bicicleta e em Portugal temos em 1899 a criação da União Velocipédica Portuguesa que é a produtora deste mapa de 1905 a União Velocipédica Portuguesa cria-se a partir de outras uniões de outras associações de ciclistas e é a processora da atual Federação Portuguesa de Ciclismo e teve também uma série de iniciativas no sentido de melhorar as estradas de publicação de mapas ou até de colocar placas indicadoras nas estradas este mapa como a geógrafa Maria Fernanda Alegria depois nos explica num trabalho que fez mostra como temos uma densidade não sei se conseguem ver o meu rato uma densidade grande de estradas na zona, na faixa litoral portanto, à volta de Lisboa e entre Porto e Lisboa e temos também há outra coisa que se verifica que existe uma grande proporção de pequenos lances de estradas vocês vão ver que há alguns pontos nodais e depois há pequenos lances de estradas e que são sobretudo lances de estradas de acesso às linhas de caminho de ferro e dizer que estes são estradas em Macadama sim e portanto o que esta construção de pequenos lances mostra é que os planos rodoviários da segunda metade do século XIX acabaram por não ser concretizados como estavam previstos sendo privilegiadas estas ligações às estações dos caminhos de ferro esta organização das estradas desta maneira e os próprios planos da segunda metade do XIX seguiam itinerários antigos condicionados por variáveis geográficas como sendo nomeadamente o relevo e também a localização dos agregados populacionais os dois grandes eixos eram Lisboa-Porto e Lisboa-Elvos portanto, a faixa litoral era muito importante e a ligação das duas principais cidades e a ligação à fronteira espanhola também e não vou sequer não vou entrar muito mais por isto mas trouxe-vos aqui um mapa da União Volcipédica porque acho que é interessante perceber que as pessoas utilizadoras de bicicleta tiveram até aliadas às pessoas utilizadoras de automóveis a pedir melhores condições para a circulação por estrada e também produziam mapas e também colocaram placas e aqui temos ainda sobre as técnicas da estrada a tal explicação de como é que as características técnicas mudaram aqui assim temos as estradas de primeira e segunda ordem e as estradas de terceira ordem em 1907 há uma redução efetiva da largura por exemplo das faixas de rodagem do decreto de 1886 para 1907 temos de 4 para 3.5 e a terceira ordem de 4 para 2.8 em 1918 temos novamente um aumento e trouxe-vos aqui um excerto do decreto de 1907 em que há a explicação da redução de custos portanto sem nenhuma espécie de embaraço ou risco para o trânsito e serviço público pode reduzir-se a largura das estradas permitir-se uma mais larga tolerância dos declíveis e diminuir os raios de curvas concordância e assim consegue-se notável facilidade nos traçados e importante economia no custo consequente das construções portanto em 1907 ainda não se estava a pensar ainda não se falava do ainda se estava a condicionar a estrada ao custo económico e ainda se estava a defender a ferrovia em detrimento da rodovia em termos de investimento o de 1918 apesar de não ter mudado substancialmente já fala do automobilismo como sendo uma coisa importante e diz que de facto houve vantagens para a economia com as opções do decreto de 1907 mas que atualmente há graves inconvenientes para o automobilismo sempre crescente para o turismo e que reparem há aqui já uma associação entre automobilismo turismo e o que é considerado uma associação positiva com fatores passo a citar modernos de progresso e de prosperidade para vos dizer que este decreto de 1918 foi aplicado já pelos engenheiros da Junta Autónoma de Estradas que seria criado em 1927 pelo menos até meados dos anos 40 que é quando surge o Plano Rodoviário Nacional inicialmente publicado em 44 e republicado em 45 portanto eu vou-me referir a ele sempre como Plano Rodoviário de 45 e só aí é que estas características técnicas são atualizadas e de facto começam a ter em consideração as velocidades do automóvel de forma muito explícita dar-vos um panorama de que apesar de tudo temos um aumento do número de quilómetros de estradas nacionais ou nacionais ou seja são nacionais a partir da Primeira República antes eram reais temos aqui azul laranja azul escuro e verde temos anos diferentes 1892 1903 1917 1925 temos uma média de Portugal continental ali nestas colunas do meio e o que nós vemos é que isto é a densidade por área portanto por quilómetro quadrado por distrito e vemos que mais uma vez temos a faixa a faixa litoral a dominar sendo Porto Aveiro Braga Coimbra Diana de Castelo iria a Lisboa que na altura incluía Setúbal os distritos e que isto acompanhava de muito muito perto os distritos com maior densidade populacional portanto os distritos com maior densidade populacional tinham maior número de estradas por área então no entanto apesar deste crescimento de quilómetros continuava a identificar-se o problema das estradas porque realmente a partir dos anos 20 o tráfego aumenta o tráfego nas estradas aumenta substancialmente e o que é que era este problema das estradas já vos falei da asceção ou melhor falei-vos do primeiro congresso internacional de estradas este aqui congresso realizado em Paris em 1908 e este congresso deu origem à criação desta associação internacional permanente dos congressos de estradas começou a reunir e que se tornou um fórum uma plataforma fundamental de partilha de conhecimento sobre as técnicas rodoviárias desde tinha duas secções uma era a construção e manutenção e outra era a circulação e exploração de estradas e nesta primeira metade do século XX foi de facto um fórum muito importante de produção e circulação de conhecimentos sobre estradas e que dependeu esta evolução dependeu obviamente da evolução de outras disciplinas como a indústria química para os novos pavimentos o asfalto o botão de cimento a mecânica de solos resolver problemas de infiltrações escamadas etc as atas destes congressos por exemplo estes mostram de facto como é que estes problemas foram sendo pensados por vários países porque havia sempre os delegados oficiais de cada país de engenheiros que trabalhavam nos órgãos oficiais que tratavam das estradas em cada país nestes primeiros três congressos 1908 e depois da criação da associação 1910 em Bruxelas e 1903 em Londres as questões dominantes eram relativas à construção e manutenção depois temos no período entre guerras Sevilha 23 Milão 26 Washington 30 Munique 34 e Haia 38 estes congressos mais uma vez as atas são fontes riquíssimas para percebermos como é que a coisa foi sendo discutida e aqui nos anos 30 sobretudo não anos 20 também já temos uma discussão sobre e passo a citar as estradas especiais reservadas aos automóveis estamos a falar das autoestradas nos congressos de Milão de Munique e de Haia temos especialmente a discussão das autoestradas dizendo que isto foi muito aproveitado pelos regimes fascista e nazi para se promoverem através destes projetos de construção de autoestradas mas não foram só estes regimes que estavam a construir autoestradas no congresso de Haia em 1938 o governo holandês também mostrou as autoestradas para perceberem como é que isto teve impacto um impacto muito mais alargado por exemplo no congresso de Washington de 30 que foi realizado poucos meses depois do crash bolsista foram consagradas uma das formas uma das formas de combater o desemprego provocado pela crise mundial subsequente foi o recurso às grandes obras públicas de estradas falou-se imenso nestes anos também da regulação da circulação também problemas associados ao subsolo das estradas estava muito em discussão o tipo de pavimentos muito em fase de experimentação o botão de cimento o asfalto o primeiro congresso realizado a seguir à segunda guerra mundial é realizado em Lisboa em 1951 e que teve claro como presidente o presidente da junta autónoma de estradas porque era sempre o presidente do órgão estatal responsável para as estradas que presidia o congresso voltando um bocadinho atrás este problema das estradas que foi começado a discutir pouco antes da primeira guerra mundial e que continuou a ser discutido depois nos anos 20 levou à criação de novos órgãos de administração rodoviária Portugal não é exceção inspirado no órgão de gestão inglês foi criada administração geral de estradas e turismo em 1920 em que de facto já definia no seu decreto fundador que a viação automóvel que era conhecida como viação ordinária já não era subsidiária dos caminhos de ferro que era conhecida como viação acelerada portanto a viação ordinária já não era também se transformava acelerada ela própria reconhecia-se esse problema de estradas tentava-se e passo a citar aplicar princípios da moderna ciência administrativa à administração pública falava-se em pavimentos aperfeiçoados falava-se do facto de não se terem completado os planos de estradas anteriores e aqui eu quero realçar que quando é criada a Junta Autónoma de Estradas em 1927 que é criada com caráter transitório mas depois fica permanente e que se torna o órgão da política de estradas já é criada durante a ditadura militar e torna-se de facto institucionaliza 133 com o Estado Novo e torna-se um dos órgãos mais importantes do Ministério das Obras Públicas e quem define a política rolaviária do Estado Novo a Junta Autónoma de Estradas bebe completamente desta Administração Geral de Estradas e Turismo que no entanto não pôde exercer a sua missão porque não teve nem recursos financeiros nem recursos técnicos a sua regulamentação só aconteceria por exemplo três anos depois no entanto temos definições importantes como o fundo de viação e turismo que lá está só seria regulado depois e aqui eu coloquei aqui uma ênfase não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo no slide que apesar neste decreto e isto foi uma coisa que eu tive a ver agora para esta apresentação não foi uma coisa que eu vi há dez anos quando estava a fazer a tese é que apesar deste decreto estar sobretudo focado nas estradas para os automóveis refere isso abundantemente depois na parte do fundo de viação e turismo são uma série de outros veículos que vão contribuir com impostos para este fundo nomeadamente os veículos de tração animal as bicicletas e os veículos de carga não são só os automóveis apesar de isto estar muito focado eu acho que aqui já mostra um certo viés não é? e de facto a ditadura do Estado Novo apesar de e isso é muito curioso ver nos relatórios plurianuais da Junta Autónoma de Estradas o primeiro relatório ainda reconhecia essa continuidade da Administração Geral de Estradas e Turismo criado durante a Primeira República e a Junta Autónoma de Estradas a partir daí o discurso é e isto tem a ver com a construção discursiva do próprio regime do Estado Novo de dizer de denagrir todo o trabalho da Primeira República e como se não tivesse havido continuidades que houve e foram fortes e portanto aqui o que nós vemos nesta lição de Salazar que foi o discurso foi produzido pelo Carneiro Pacheco que foi o ministro que criou por exemplo a Universidade Portuguesa ou o Legião Portuguesa ou que foi assinar a concordata com o Vaticano em 1940 foi ele que escreveu estes textos e aqui ele diz e passo a ler vocês também têm o texto no slide onde eram os calvos os montos resseguidos os campos e intransitáveis os caminhos já reverdecem penhais brilham louras chearas e magníficas estradas cortam Portugal de lés a lés ora e ali temos em cima o que seriam as estradas da Primeira República e aqui o que seriam as estradas do Estado Novo claramente percebemos e sabemos depois já vos mostro um quadro com estatísticas do pavimento das estradas esta estrada supostamente protuminoso e com estas características técnicas isto não era a realidade dominante em que a ordem não é a desordem ou os bois já estão do outro lado da paisagem e a estrada está deste lado cá as coisas estão separadas sabemos que a correspondência com a realidade era bastante limitada e que isto fez parte da propaganda do Estado Novo agora a questão é será que o Estado Novo promoveu o automóvel será que promoveu o automobilismo ao mesmo tempo isto não é de uma leitura linear porque há uma tensão no discurso do Estado Novo entre o ruralismo e uma defesa de valores de um certo tipo de valores ligados à família ao catolicismo e à bondade da vida rural e pobre que não se compaginam com as questões técnicas mais desenvolvidas mas isso não quer dizer que há uma historiografia recente que tem vindo a desconstruir isso que o Estado Novo também não investiu em ciência e em técnica que não houvesse leites técnicas e científicas no Estado Novo e que essas elites não tivessem beneficiado dos recursos que o regime lhe deu e que também não tivessem beneficiado o regime com isso ou seja as coisas que existem são mais complexas do que essa leitura binária entre industrialistas e ruralistas como às vezes se vê nas discussões historiográficas do Estado Novo seja como for de facto há um imprint que é lançado neste período que tem a ver com começar a projetar as estradas para o automóvel mesmo mesmo que fossem ainda em Macadam como já vamos ver de facto temos a Junta Autónoma de Estradas como já referi um órgão que se torna importante que define a política rodoviária há dois documentos fundamentais um é o Plano Rodoviário de 45 que vigora até 85 tem várias alterações mas vigora 40 anos enfim tem uma série de decretos que o vão alterando mas efetivamente só vem a ser completamente substituído 40 anos depois já em Democracia e o Estatuto das Estradas Nacionais estes engenheiros são engenheiros da Junta Autónoma a Junta Autónoma existia há 21 anos desde 27 e eles reuniram-se tinham ido assistir à exposição de obras públicas uma exposição claramente propagandística dos 15 anos do Ministério das Obras Públicas que se realizou no Instituto Superior Técnico e bom e tinham ido assistir a apresentações de colegas que começaram a ser publicadas em publicações técnicas do Ministério e tem de facto a ver com isto começou a ser visto e esta fotografia está aqui por isso porque a Junta Autónoma começou a ser vista como uma escola de engenheiros rodoviários de facto são todos homens nesta altura não se vê de facto a presença de mulheres engenheiras que iam surgir e o que vemos ali em cima é o símbolo do Congresso Internacional de Estrada realizado em Lisboa em 51 e o que vemos é esta aspiração e tensão diria eu entre um nó de diamante que é uma coisa que não existia nas estradas portuguesas na altura aquele nó que está ali representado isto é um nó em diamante portanto é claramente uma aspiração que nem sequer estava prevista no plano rodoviário peço desculpa e as cinco quinas portanto é uma mistura entre nacionalismo português e nacionalismo tecnológico que não é nacional não é? ainda sobre as técnicas tenho que me despachar dizer que os recenseamentos passaram a fazer parte da emergente engenharia de tráfego como variáveis na construção das estradas e que a velocidade como já disse passou a incluir os projetos de estradas os recenseamentos começaram houve uma comissão internacional encarregada de estudar a uniformização do recenseamento de trânsito reunida em Paris em 27 e depois houve estas normas no ano anterior tinha sido definido nas conclusões do 5º Congresso Internacional de Estrada em Milão em 26 estas formas de classificar as estradas e aqui vocês têm estes traçados aqui mais escuros ou mais mais escuros ou mais finos isto tem a ver com a intensidade do tráfego e qual é que é a questão aqui é que o que se decide contar conta não é? por exemplo o primeiro recenseamento que se faz em Portugal que inclui o tráfego motorizado é este das estradas nacionais 37-38 que é publicado só em 45 e que vem a informar o plano rodoviário de 45 há esta questão da indução ou seja se vai estar a criar mais estradas nas zonas onde há mais tráfego isso tem um efeito de indução de tráfego e que vai aumentar as assimetrias regionais e há também a questão do o que é que se conta por exemplo neste recenseamento que foi feito as bicicletas eram contadas juntamente com a tração animal e tendencialmente no congresso de 26 uma das coisas que se discutiu em Milão foi não contar sequer as bicicletas e os peões porque não danificavam o planeamento e portanto não não para o planeamento das estradas não seriam desse ponto de vista importantes claro que isto mais do que uma questão técnica é uma questão política como nós sabemos porque aquilo que não se conta depois é mais difícil planear para ora o plano rodoviário de 45 escolhi trazer-vos aqui os perfis das estradas primeira classe já adotava princípios novos da engenharia rodoviária como cálculo em função da velocidade pré-definida dos veículos já se baseava no tal recenseamento de tráfego recenseamento de tráfego usado como política de planeamento e definia falava em e passo a citar características técnicas modernas atualizava as características de 1918 falava em bases científicas para o desenho das estradas de facto começava a matematizar a engenharia e chama a atenção isto foi uma coisa que eu também trouxe agora que fui ver agora e também para o o Ivy Club esta é uma das fontes que vamos usar no primeiro workshop estava previsto nas localidades a entrada das localidades que eram este perfil tipo B não sei se estão a ver aqui isto é de 1 a 3 metros estes passeios portanto no resto dos estados nacionais não havia passeios e neste tipo B que é a proximidade dos centros urbanos temos passeios de 1 a 3 metros em que aqui em baixo se diz eu não consigo ler porque tenho a barra do zoom em cima mas que tem a ver com a possibilidade de ter lá circular peões e ciclistas mas isto foi uma coisa facultativa e não foi não que tivesse previsto o desenho exatamente de ciclovias mas previa-se que pudessem circular ciclistas na proximidade dos centros urbanos isto reflete o quê? reflete-se que de facto havia ciclistas e eles sabiam que havia ciclistas e já vos vou apresentar um valor ou melhor uma data importante sobre isso que a velocidade base isto é uma coisa que não existia nos planos anteriores começar a discutir estradas em terreno pouco acidentado acidentado primeira e terceira classe em que se faz o cálculo dos raios de curvatura em função da velocidade e portanto isto de facto passa a haver a matematização e há uma forte diferença deste plano em relação ao que estava definido no plano de 1918 não vou entrar no tipo de curvas porque eu próprio também não sei explicar isso mas discutiu-se a curva cultoide parábola cúbica lemniscata e que isto foi muito depois aplicado sobretudo no pós Segunda Guerra Mundial dizer isso sim é importante que neste plano rodoviário de 1945 procurou-se a homogeneidade do tráfego para poder circular-se com velocidade uniforme e relativa segurança em cada uma das categorias de estradas tentou manter-se uma continuidade de tráfego em toda a rede e pronto e também idealmente se tentava adequar a economia da construção da estrada com as características técnicas do traçado e com as necessidades do tráfego enfim teve inspiração internacional isso se vê no parecer do Conselho Superior de Obras Públicas claro que isto teve uma lenta e difícil aplicação porque uma coisa são sempre os planos outra coisa é a realidade e o que nós vemos aqui por exemplo temos a comparação da pavimentação de estradas entre 39 44 e 49 e vocês a vermelho têm os pavimentos em Macadam e o que percebemos é que cerca de 50% das estradas em 49 ainda era em Macadam o plano o plano rodoviário de estrada de 45 não não dizia foi vago na definição de prazos para a implementação das coisas não definia o pavimento deixava isso em função do tráfego mas vemos que de facto temos paralelipipitos em alguns distritos que eram ricos em granito também temos o resistimento em botuminosa amarelo e outros resistimentos ou seja lembram-se do quadro da lição de Salazar comparem com esta com esta situação do Macadam em 49 e ficamos a perceber a questão propagandística de uma forma bastante visível ora falando dos usos da regulação da circulação dos limites de velocidade de hierarquização dos usos da via pública em função das velocidades trago-vos alguns regulamentos de circulação o primeiro regulamento que fala dos automóveis de 1901 é inspirado no regulamento francês que tinha sido aprovado dois anos antes define o que é que é um automóvel aqui assim a definição é um veículo de motor mecânico destinado a circular sobre as vias públicas sem necessidade do emprego de carrizes isto já tinha sido definido na pauta alfandegária de 1900 portanto era um regulamento muito básico muito curto que foi substituído por este outro regulamento de 1911 que por acaso tinha uma breve referência às bicicletas isso foi também uma coisa que eu fui ver foi em que é que estes regulamentos referiam as bicicletas o primeiro não referia de todo o segundo este 1911 refere apenas na questão da lanterna de luz branca frente ao veículo nos automóveis e nas bicicletas a necessidade de usar e este regulamento adapta resoluções tomadas na conferência internacional de 1909 que aprovou a convenção internacional relativa à circulação de automóveis foi uma iniciativa da associação internacional dos clubes automóveis reconhecidos da qual fazia parte o automóvel Clube Portugal na altura real automóvel Clube Portugal e que teve como medidas facilitar por exemplo a circulação internacional de tráfego e já volto a falar nisso mas para dizer que esta convenção internacional apesar de ter sido promovida pelos clubes automóveis aprovou medidas que tinham sido preparadas por grupos nomeadamente os touring clubs associados às bicicletas ou seja mais uma vez aqui as bicicletas alimentaram o que veio a ser depois desenvolvido pelos automóveis e na travessia das fronteiras isso é claro foram as bicicletas que fizeram o trabalho que depois foi apropriado pelos automóveis o que é que vem substituir estes regulamentos que são bastante primários o de 1901 e 1911 é o primeiro código da estrada de 1928 que mais uma vez está em linha com as convenções internacionais segue uma convenção assinada em Paris em 1926 a convenção internacional relativa à circulação por estradas numa conferência organizada pelo comitê para o tráfico em estrada da sociedade das nações e aqui vemos uma campanha feita pelo diário de notícias e pela vacuum oil company que mais tarde foi o mobile oil que participaram no esforço de dizer às pessoas que atenção a circulação vai passar da esquerda para a direita Portugal circulava à esquerda passou a circular à direita neste código da estrada sobre a circulação também fui à procura de referências em relação às bicicletas e encontrei encontrei esta aqui que diz que por acaso a distância para a ultrapassagem é superior à que é atualmente atualmente é um metro e meio e na altura eram dois metros que se deviam manter dos ciclistas aqui claramente com este primeiro código da estrada que depois é substituído por um publicado em 1930 e depois esse é substituído por um publicado em 1954 aqui já temos claramente uma forte institucionalização do sistema cria-se o Conselho Superior de Viação profissionalizando-se uma série de serviços que antes não estavam profissionalizados estavam muito a cargo por exemplo do Automóvel Clube de Portugal e Automóvel Clube de Portugal esse que quis continuar a ter importância na construção eu não tenho estado a falar de Automóvel Clube de Portugal mas é um ator fundamental desta história mas não dá para falar de tudo mas vou mostrar aqui estes mandamentos que foram publicados no seu boletim oficial em 1930 que depois se transformou mesmo numa revista destaca estes dez mandamentos em que já ilustram este esforço de disciplinação dos outros utilizadores não motorizados dos espaços públicos das estradas e das ruas e que de facto e o Automóvel Clube de Portugal é muito bem sucedido não só em defender o ponto de vista dos automobilistas particulares em defender os aumentos de velocidade em defender os limites da responsabilidade civil em caso de sinistro baixos e vemos isto aqui neste discurso feito com bonecos quase infantis que de facto o automobilista deveria continuar livre de restrições nomeadamente por limites de velocidade fora das localidades e de facto manteve-se não houve limite de velocidade fora das localidades a partir do Código da Estrada de 1930 até 73 salvo erro e aí foi por motivos económicos por causa da crise petrolífera e o seguro do automóvel só seria obrigatório em 79 portanto devia continuar livre de restrições livre de limites de velocidade porque saberia ajuizar a velocidade relativa e isto está aqui assim escrito nesta legenda aqui assim no canto inferior direito vemos aqui contudo que nestes desenhos há imensos outros utilizadores do espaço portanto é muito curioso a via pública pertence a toda a gente a via pública só tem por objeto o transporte não é um lugar de conversa nem de brincadeira nem um canil nem um galinheiro portanto aqui começa a haver este esforço de disciplinação de começar a conotar negativamente e a subalternizar os utilizadores não motorizados das vias públicas e só para vos dizer e aqui o tal número o tal referência que estava a falar há pouco em termos de estatísticas isto está no boletim da direção geral de serviços de viação de licenças de veículos a nível nacional alguém tem ideia de quando é que atenção vou somar automóveis ligeiros mais pesados quando é que o número de automóveis ligeiros mais pesados suplantou o número de veículos de tração animal em que ano alguém tem ideia década a nível nacional foi em 56 portanto o ano em que o número de automóveis ligeiros e pesados atenção as duas categorias ultrapassou os veículos de tração animal a nível nacional foi em 56 e as bicicletas a nível nacional em que ano alguém foi em 1968 portanto a nível nacional a nível de licenças o número de automóveis ligeiros e pesados só ultrapassou o número de licenças de bicicletas em 1968 e de facto em termos de cálculo de motorização em massa em Portugal isso só aconteceu nos anos 90 se considerarmos a taxa de motorização em massa de um automóvel para quatro habitantes ok há uma tese a nível europeu sobre isso que eu recomendo que é da Ana Wolf em que ela faz a comparação dos vários países europeus mas não vou entrar em detalhes sobre isto mas é interessante este discurso está a ser produzido nos anos 30 e no entanto os veículos aliás vê-se nos próprios desenhos o que estava em circulação é outra realidade a nível das representações aqui vou mais rápido plano frontal a sinalização a construção do sistema sociotécnico temos aqui um guia produzido pelo Raul Proença patrocinado pelo automóvel que o Portugal e em que temos aqui de facto como se fosse a película de um filme há um historiador alemão o Wolfgang Schivelbus que falou da visão panorâmica criada pelo caminho de ferro a pessoa não consegue focar o que está perto mas fica com aquele panorama o automóvel traz-nos uma visão frontal se calhar mais perto da visão do cinema mas o que nós vemos depois quando abrimos estes guias das estradas de Portugal que foram feitos nos anos 20 com alto patrocínio do ACP esta sucessão de planos as pessoas não estão dentro dos automóveis quando as tiram isto não é a visão exatamente do carro portanto ainda é uma visão não adaptada à visão mas pronto isto tem a ver com o fenómeno do turismo a construção de um olhar e que está ligada a políticas de promoção do património de conservação do património dos monumentos etc isso é outro tópico e tem a ver com esta construção do olhar do que é que é o nacional do que é que é a identidade nacional em termos de uma imagem mais técnica os tais sinais que eu vos disse que vieram da convenção internacional relativa à circulação de automóveis de 1909 assinada em Paris esta convenção estes sinais vêm sabem quem é que é responsável por começar a discutir os documentos que é o trítico o carnet de passagem do ano que é para atravessar as fronteiras e não se ter que pagar imposto como se fosse um veículo novo quando se está a atravessar uma fronteira quem é que começa a desenvolver isto? São clubes ligados aos automóveis ou outras coisas? Alguém sabe? Mário não então mais uma vez é um trabalho feito pelas associações ligadas às bicicletas que depois é aproveitado pelos automóveis esta convenção internacional relativa à circulação de automóveis vem de um esforço da associação internacional dos clubes automóveis reconhecidos do qual fazia parte o Real Móvel Clube Portugal mas é um trabalho que vem da Liga Internacional das Associações de Turismo que depois vem dar à Aliança Internacional de Turismo e que eram que tinham grande base das pessoas que andavam de bicicleta e tinha a ver com o tráfego transfronteiro isso aqui temos os primeiros os sinais depois do código da estrada de de 28 já começa a introduzir por exemplo a forma triangular para as situações de perigo a forma circular para os sinais obrigatórios a cor vermelha para a proibição isto vem mais uma vez de convenções assinadas internacionais nomeadamente em Genebra em 31 e dizer que este sistema e que ali o que vocês têm em base em baixo da autogás que era a gasolina vendida pela Vacuum Oil Company era uma coisa muito muito frequente que era as empresas com as companhias de combustíveis financiarem a colocação de sinais e portanto poderem fazer publicidade nesses próprios sinais é uma coisa extremamente comum isto só mudou a partir de 33 quando a Junta Autónoma de Estradas centralizou em si a sinalização das estradas nacionais dizer que antes até o Automóvel Clube chegou a ser responsável pela colocação de sinais e de facto a Junta Autónoma de Estradas está ligada a esta criação de imagem do Estado Novo e eu concordo com a argumentação da historiadora Amélia Aguerandade que a Junta Autónoma de Estradas mudou a imagem das estradas portuguesas são coisas que ainda hoje conhecemos a Estrada Nacional 2 é parte final de chegada a São Brás da Portela está patrimonializada com este tipo se quiserem ver este tipo de imagem da Estrada Nacional do Estado Novo podem ver lá mas vemos isto um pouco por todo o país tem que ter a ver com uma imagem com diversos tipos de sinalização de orientação artística administrativa indicando uma hierarquia administrativa das estradas das direções distritais secções de conservação e cantões que serviam para marcar e estou a citar a presença tutelar da Junta Autónoma de Estradas sobre a Estrada transmitindo uma imagem de regularidade e de efetivo controle bem como a noção de hierarquia e de exercício do poder portanto isto vem esta correspondência das estradas a sinalização é uma coisa que vem muito da ação da Michelin ainda no período antes da Primeira Guerra Mundial mas não tenho tempo agora para estar a falar sobre isto da correspondência entre mapas toda a criação desta organização visual mas também significativa com sinais para que as pessoas se pudessem orientar é uma coisa que não foi automática e que demorou antes a fazer e já isso chegou a aproximar-se do modelo Michelin então novas leituras eu aqui se calhar isto já vai longo não é Vera se calhar é melhor começar a terminar pronto eu ia falar ainda dos planos rodoviários e ferroviários da coordenação dos transportes terrestres mas acho que isto já vai longo e mais vale abrir o debate o debate sobre o longo curso dizer que é que tem a ver também com a camionagem tem a ver com a coordenação dos transportes terrestres e com o plano rodoviário nacional que estabelece pela primeira vez a noção de rede fundamental e de itinerários principais e que muda a maneira de definir as estradas no sentido em que começa a pensar nesta questão de longo curso que aqui está definido para acima dos 100 km se é a escala portuguesa e que define esta coisa do trânsito homogéneo das vias mais rápidas e diretas e portanto a forma de desenhar as estradas muda portanto a forma de desenhar as estradas teria que passar pelo máximo de localidades possíveis e agora estamos a desenhar variantes à volta das localidades a contornar precisamente para manter o tráfego homogéneo e isto é o transporte de mercadorias só para termos uma ideia em 34 temos o transporte de passageiros e o transporte de mercadorias e em comparação com as linhas de caminho de ferro mas eu como penso que já estou bastante visto já já vai longo acho melhor terminar para ter mais tempo para ter alguma discussão isto é um parecer da Câmara Corporativa sobre a lei da coordenação dos transportes terrestres de 45 em que se tenta dizer que o país não é bastante rico para o desperdício da duplicação de transporte de caminhagem e ferrovia e dizer que mesmo que tendo havido isto foi mais uma coisa transnacional a crise dos caminhos de ferro a partir dos anos 20 e de uma tentativa de proteção dos caminhos de ferro por parte dos governos o rodoviário impôs e mesmo dentro do Estado Novo e sendo um regime corporativo criando-se um grémio para os industriais de transporte por um lado para os patrões e um sindicato para os motoristas por outro portanto o grémio e sindicato faziam parte deste sistema corporativo o corporativismo de Estado Novo mesmo havendo isso e tentando com o imposto de caminhagem limitar a ação da caminhagem ela se ingerou na mesma e já já tinha mesmo desde os anos 20 um importante volume de negócio então dizer que isto que falámos aqui sobre estes três significados de estratos de via pública de rasgar a paisagem que houve mudanças significativas com o advento da automobilidade mas que não nos esqueçamos e isto eu não sei se consegui transmitir mas de alguma forma o que nós vemos já nesta primeira metade do século XX é que a definição do tal problema da estrada já é visto como um problema do automóvel em que se exclui do problema e da solução os modos não motorizados de mobilidade só para vos dizer muito brevemente que o projeto que eu estou a coordenar agora envolve a mobilidade ciclável visa envolver públicos académicos e não académicos apesar de se centrar em Lisboa pretende ser criar eventualmente um modelo para outras cidades com baixa maturidade ciclável e que vamos ter em breve o primeiro workshop em que vamos trabalhar com fontes históricas como pessoas interessadas parceiras que vai ser dia 21 de junho de manhã no Jardim de Inverno de Emelo em Lisboa isto são algumas das questões que vamos discutir portanto isto já é a nível da história urbana da mobilidade urbana e estão aqui as nossas redes sociais se alguém tiver interesse em seguir o projeto e participar das nossas atividades e muito obrigada e estou disponível para as questões e não sei se Luísa fascinante eu falo só alguém muito brevemente para depois passar para vocês eu sou engenheiro e portanto para mim ver aquelas primeiras imagens pode parecer um pouco técnico demais mas é muito interessante também perceber como é que os primeiros passos de engenharia começaram a encarar de facto como diz a Luísa a estrada como um território automóvel e também uma das coisas apesar de ser engenheiro uma das coisas que eu aprendi desde cedo na minha profissão é que há política em todo lado e eu aprendo a olhar muito para o espaço público e para as estradas como projeto político ideológico de uma certa época e depois as coisas vão partindo daí e portanto há muito mais política do que aquilo que nós pensamos e o Luísa acho que é muito importante perceber isso e eu eu sei que há sempre um problema que relevo-vos em primeira pergunta e eu faço uma pergunta que eu sei que até é um bocadinho antes mas eu nas minhas apresentações durante vários anos falo no Duque de Bragança que o mito diz que trouxe o primeiro carro que era o Arreda mas pelos vistos pelos vistos acho que ele apesar de ser um grande entusiasta de automóveis acho que a questão do Arreda foi porque ele também patrocinava os bombeiros não sei se a Luísa tem alguma informação sobre este personagem que povoou muitas das minhas apresentações e a outra pergunta também que é um pouco antes desta época é algo que eu também falo para a risota da audiência que é a lei da bandeira vermelha que as pessoas muitas vezes não estão em par foi nos Estados Unidos e em Inglaterra durante várias décadas em que era obrigatório em frente ao carro ir uma pessoa a correr com uma bandeira vermelha a avisar que o carro estava a passar e portanto antes de começarmos pela época que a Luísa conhece bem espero que não sejam perguntas traiçoeiras mas eu acho que ela também deve ter um pouco a dizer sobre isso sobre a primeira automóvel entrada em Portugal antes do Arreda houve agora não me estou a lembrar do nome da pessoa já soube mas foi em 1895 e levou o carro foi todo um filme sequer para o tirado da alfândega porque não sabiam como taxar aquilo e houve não sei quantos acidentes pelo caminho e quem descreve isso muito bem é o José Barros Rodrigues meu colega e o senhor acho que era conto de qualquer coisa e foi para a zona da Alcácer do Sal e foi um filme para levar lá o carro e depois o carro teve a variar não sei quanto tempo e também ninguém sabia consertar o Arreda de facto o irmão do Dom Carlos o Dom Afonso aquilo que tanto quando sei é que sim há esse mito mas não sei muito mais do que tu Mário mais uma vez quem é especialista nisso é o José Barros Rodrigues se quiseres um dia posso ter contacto com ele que de facto houve um patrocínio da realeza ao automóvel houve tanto que o Automóvel Clube Portugal começou a aprofundar-se em 1903 como real Automóvel Clube Portugal e depois em 1910 é muito curioso eu vi as atas do clube e eles têm ali um período de mais ou menos 10 meses em 1910 1911 em que estão a ver o que é que vão fazer à vida e então afastam os monárquicos e cooptam os republicanos e em 1911 quando é aprovado aquela convenção da regulação de circulação automóvel já tens no automóvel Clube Portugal os corpos sociais feitos por republicanos e depois a mesma coisa no Estado Novo ou seja houve sempre uma inteligência enorme por parte do automóvel que o Portugal diziam que eram a partidários que o seu partido era o automóvel já ouvimos esta conversa várias vezes uma das chaves do sucesso é que de facto estiveram sempre muito muito próximos do poder político o ministro que aprovou o segundo código da estrada que foi já uma coisa impressionante às vezes em termos do ponto de vista do automobilista que já lá está consagrado em 1930 na altura era ministro das comunicações era o João Tonos Guimarães médico do Porto que tinha estado ligado às comissões técnicas de automobilismo que eram nomeadas para o Automóvel Clube de Portugal e que era quem passava as licenças para os carros e as licenças de condução para os os livretos para os carros e as licenças de condução para os condutores e que teve até à data da morte dele não se conseguiu rever o código da estrada de 1980 que ele tinha feito aprovar enquanto ministro porque ele era vice-presidente ele era presidente da Assembleia Geral do Automóvel Clube de Portugal e tinha um papel importante na Assembleia Nacional já não lembro entre que anos mas chegou a ser vice-presidente da Assembleia Nacional que era o Parlamento do Estado Novo era uma das câmaras havia duas do Estado Novo havia a Câmara Corporativa também e ele só morreu no início dos anos 50 e só aí é que se conseguiu revogar o de 30 mas para dizer isto a propósito do Dom Afonso desculpa fugir completamente à pergunta a lei da bandeira vermelha sim é verdade havia isso e também dizer que na altura também se estavam a testar modos de tração de tração não é de propulsão não é diferentes e que chegou a haver acidentes com os automóveis a vapor os locomotivos e isso também era uma das razões para 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 haver essa questão de limitar a circulação eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler mas num dos slides que eu mostrei com o excerto dos regulamentos falam dos grandes críticos que isto representa portanto ao início 1901 quando a coisa era completamente nova falava-se disso de uma forma muito mais clara depois há uma espécie de normalização e de banalização das colisões e dos sinistros já que falas nisso então pensa também é a questão da sinistralidade e uma das uma das questões que também às vezes fala bastante é sobre o primeiro peão morto por um automóvel acho que o mais conhecido é uma mulher as mulheres são muitas vezes vítimas dos automóveis tanto mais tanto campeões como muitas vezes no lugar do morto infelizmente foram muitas mortas pela testosterona porque estava o volante mas Bridget Driscott foi morta em 1896 em Inglaterra e muitas vezes é considerada como o primeiro peão morto por um automóvel que na altura ia a 7 km por hora e foi umas semanas depois estamos a falar no fim do século em 19 e foi umas semanas depois do Parlamento Inglês ter subido a velocidade para 23 km não sim portanto a velocidade foi subida incrível umas semanas antes de 2 milhas por hora portanto cerca de 3,5 km por hora nas cidades e 4 milhas por hora cerca de 6 km no campo e uma semana antes dela ser morta tinham aumentado a velocidade nas cidades para 23 km por hora portanto sei lá 300 ou 400% não sei qual é a tua história se tens alguma história sobre os limites de velocidade em Portugal também era uma das coisas que eu tinha alguma curiosidade porque é algo que nós agora aceitamos como mas como vêem a Inglaterra tinha um limite de velocidade dentro das cidades que eram 4 km por hora e que a partir do momento que o Parlamento liberou para 23 foi logo morta o primeiro Piau uma mulher sim eu tenho isso feito eu agora não sei dizer de cor podia ter preparado isso mas tenho isso feito lembram que ao início o limite de velocidade era equivalente à velocidade que um elétrico poderia dar portanto os transportes por carros inicialmente eram os americanos que eram puxados a tração animal em Lisboa começou a ser eletrificada em 1901 não sei como é que foi no Porto e sei que lembro-me na altura de estar a ver as velocidades e de ser equiparável à velocidade de um elétrico posso dar esses números isso não é nada complicado tenho isso feito sei também que das batalhas desde o início do Real Automóvel com o Portugal foi pelo aumento dos limites de velocidade isso foi uma das coisas pelas quais não houver nenhum que eu reparei nos teus slides que eles queriam é que não houvesse nenhum aquele slide é impressionante 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 então o que me surpreendeu até mais foi o abolir todas as outras funções do espaço público o espaço público passa a ser da estrada e mais interessante ainda porque se tudo isto começou associado ao turismo então o turismo tem a ver com lazer mas a via é só para transporte é só utilitária há aqui qualquer coisa que não bate muito muito certo depois fiquei curiosa com esta questão da mensagem do Estado Novo associado ao automóvel se terá havido noutra altura alguma mensagem associada à bicicleta por causa da questão da regularidade ou não eu não encontrei se bem que há figuras apoiantes do Estado Novo que são contra o carro portanto isto não é mais uma vez isto é uma coisa monolítica e as próprias elites as próprias bases sociais de apoio do Estado Novo não são concordantes por exemplo eu não sei se é o António Lopes Ribeiro que tem um livro que é contra e mesmo quem era às vezes a favor ou melhor também há esta questão de que não queriam que a coisa se democratizasse também não é que não fosse para todos da mesma maneira mas um discurso a favor da bicicleta por parte do regime não encontrei mas talvez haja não encontrar não é sinal que não existe sobre a questão utilitária e lazer isso é muito curioso mais uma vez na argumentação do ACPP nos períodos das guerras primeira guerra mundial e segunda guerra mundial há sempre uma carestia de pneus de gasolina etc e os governos na altura começam a estipular medidas para racionamento da gasolina etc e aí tu vês o discurso do utilitarismo dizer isto é útil isto não é só uma elite que usa isto é a classe média que usa são as classes liberais é de facto necessário e depois tens nas atas do automóvel clube tens também membros da direção porque há uma parte então na segunda guerra mundial há mesmo há mesmo racionamento da gasolina e recorre-se em alguns veículos ao gasogênio que era combustível de um tipo de carvão e andavam ali com uma espécie de fogão no carro estou a dizer um cilindro não é e nesta altura do gasogênio e de quem é que podia circular porque houve restrições mesmo à circulação houve sócios do clube que tentavam associar-se a uma licença industrial para poderem ter acesso aos carros portanto porque a parte comercial continuava houve um período que continuava a ter portanto de facto eles conseguiam e não deixavam no entanto que os sofreres profissionais fossem fossem membros do clube era um clube elitista e portanto esta questão da utilidade e do lazer é uma questão que é movida discursivamente conforme dá jeito sobre a questão dos limites de velocidade estamos a falar da realidade urbana eles tentam defender o aumento considerável de limites de velocidade mesmo desde até antes dos anos de 1910 há esta discussão e depois celebram cada vitória e conseguem que em 1930 na aprovação do código bem substituído de 28 já pelo João Antunes Guimarães lembro que faz parte dos corpos do ACP conseguem esta coisa que é a ausência de limites de velocidade fora das localidades que vigora mais uma vez até 72 73 quando sai um decreto por causa da crise petrolífera e que no decreto desse decreto 72 73 também vos posso mostrar se quiserem tenho aqui o argumento que vem é o argumento económico para se gastar menos gasolina e por acaso sabe-se que há uns problemas de segurança é qualquer coisa assim e aqui de facto é notável porque quer os carros quer as estradas ora as estradas começaram a ser projetadas para terminar tipo de velocidade vocês viram que a velocidade máxima que estava prevista nas estradas nacionais no plano de 45 que vigora até 85 são 100 km hora e é nos itinerários principais nas outras estradas da categoria mais alta que é a primeira classe era 80 km hora ora não haver limite de velocidade isto é mesmo estar a pedir para que a coisa para que haja problemas não é? e quanto à sinistralidade é uma das coisas que leva ao aumento do discurso da disciplinação dos utilizadores não motorizados é colocar o ônus nesses utilizadores que eles é que são irresponsáveis que eles é que precisam de ser disciplinados educados mas depois essas estatísticas não batiam certo não é? que as principais vítimas eram de facto os utilizadores não motorizados a partir dos anos 30 começam-se a tomar algumas medidas mas sempre nesta ótica de vamos educar os outros não é? mas isso é uma história fascinante continua assim mais alguém gostaria de fazer uma pergunta a Luís eu tenho duas perguntas por exemplo daquele mapa das estradas que mostraste no início que porcentagem ainda são as mesmas não é? hoje em dia não sei se o da União Volcipédica qualquer ou nem tanto quais são as estradas ou seja não é que são as mesmas mas os percursos suponho que sejam sempre os mesmos foram sempre melhorados se levantou um bocadinho porque o Porto estava em primeiro lugar e Lisboa em quinto é isso que o Duarte também deve ter não nem era por isso era só para perceber a evolução da nossa ou seja dessa o que é que existe ainda hoje e depois também a segunda pergunta era pronto eu sei que antigamente era preciso ter uma carta de bicicleta mas tu falaste no código da estrada que eventualmente apareceu e que tipo de regras é que existiam ou especiais ou o que seja o que é que era diferente para as bicicletas que calhar hoje em dia não é ou eu por acaso como vim a falar para a MUBI e para o público interessado nas coisas da MUBI fui à procura nestes documentos mesmo de coisas relacionadas com a bicicleta e como quer o documento de 1901 quer o de 1911 que são os primeiros regulamentos muito rudimentares primeiro tu colocaste a questão do mapa já lá vou vou só responder primeiro a esta questão da circulação são regulamentos para a circulação do automóvel o de 1901 não tem referência às bicicletas e o de 1911 que reflete a convenção internacional de 1909 só tem a questão que eu referi brevemente de ser necessário colocarem a lanterna da luz branca à frente automóveis e bicicletas têm que ter uma lanterna de luz branca à frente no código de 28 curiosamente a única coisa que encontrei é na questão das ultrapassagens em que eu tenho que passar a dois metros dos ciclistas não encontrei mais nada que é estranho de facto o que depois eu penso onde se encontra coisas sobre as bicicletas há claro há também a questão dos impostos isso aparece nos fundos de viação as bicicletas contribuem onde se encontra essa coisa mais detalhada é nas posturas municipais tanto quanto eu sei aí sim nas posturas municipais e nos regulamentos de trânsito municipais aí já se encontra algumas coisas específicas para as bicicletas mas eu essa parte não trouxe porque estou a falar mais da escala nacional mas há assim algum digamos algum ponto em comum entre esses regulamentos todos não sei e também isso das taxas que estávamos a falar é nas portagens é aquelas portagens que havia nas pontes e assim sim quer saber então portagens havia muito no século XIX por exemplo tu para entrares numa cidade havia portas alfandegárias onde pagavas impostos e também havia portagens em pontos mas o decreto de 1864 salvo erro que é um dos primeiros planos das estradas já de Macadama considerado um dos primeiros planos modernos que já começa a imaginar uma rede de estradas esse de 1864 já falava da estrada tendencialmente gratuita espaços públicos via pública com as exceções das tais cobranças de portagens pontuais pronto sobre o ponto que montam os regulamentos municipais eu nunca fiz esse trabalho mas é uma coisa interessante de se fazer é uma coisa interessante de se perceber como é que foi sendo tratada porque por exemplo lá está mais uma vez o lobby automóvel foi bem sucedido nisso uma das batalhas também do automóvel com o Portugal foi acabar com o imposto municipal sobre os veículos que continuou a haver para as bicicletas porque porque eles diziam não faz sentido e até há uma citação giríssima porque aí percebe-se que aquilo é mesmo uma cércula aristocrática não é? ele dizia então mas eu vou fazer umas termas à Coreia e depois vou não sei o que e depois vou ali e vou ali estão a ver não é? estas vivências toda a gente tinha acesso às termas na Coreia não é? claro e tenho que pagar imposto em cada sítio que passo isto é uma chatice pronto agora estou a brincar mas a questão é com esta história de dizer eu não posso viajar pelo país e senão estou sempre a ser taxado conseguiram criar o imposto de circulação para os automóveis os outros impostos continuaram a ser taxados aos veículos animais e às bicicletas depois as câmaras não gostaram muito disso porque passaram a receber diretamente do orçamento de Estado uma parte dessa verba mas deixaram de ver aquele dinheiro basicamente e não acharam muita piada esse negócio há toda uma discussão em torno disso isto é no final dos anos 20 início dos 30 sobre o mapa que tu disseste sobre os itinerários isso era preciso uma cartografia histórica eu sei que já houve projetos de investigação que tentaram fazer isso e que fizeram para os caminhos de ferro e para as estradas é sempre muito complicado sei que o último projeto da Patrícia Melo fez um levantamento a nível de cartografia histórica para as autostradas e perceber se elas estavam em cima de percursos anteriores ou não mas é uma coisa muito mais recente e que eu penso que vai ser disponibilizada sobre estes itinerários mais antigos eu não sei dizer exatamente agora que há tendências claras de itinerários no litoral e de ligação a Espanha isso há e são antigas e daí estou a dizer que são antigas porque estão a basear no trabalho de outras pessoas não é? do outro Teodoro de Matos nomeadamente agora dizer-te exatamente se os itinerários foram mantidos isso será preciso um trabalho muito fino e absolutamente louco em termos da quantidade de trabalho tanto que há projetos que acabaram por não apresentar esse resultado porque era de facto muito difícil fazer essa cartografia histórica para as estradas é difícil para as linhas de caminhos de ferro é mais fácil temos alguém que queria fazer uma pergunta o que eu fiz foi uma comparação dos planos ver a ordem das estradas e perceber qual é que era a lógica como é que era a lógica se era radial se era ligação de estritos qual é que era a justificação dada a ordenação de norte para sul como é que era se eram das liga de nais se era o que fosse e se eu fiz esse tipo de análise agora saber exatamente é mais difícil tinha aqui notas sobre a tua apresentação e se bem que eu te fiz perguntas que não te tiveram muito a ver com a tua apresentação mas a questão da densidade de estradas também achei interessante eu acho que o facto de Lisboa estar em quinto lugar poderia ter a ver com o facto de ter margem sul e Setúbal que era bastante rural tinha Setúbal sim Setúbal só foi destacada nos anos 20 exato não tem a ver que era por quilómetro quadrado e se calhar o Porto não tinha tanta zona rural sim os cartazes de Estado Novo são fascinantes acho que quais que poderiam dar uma apresentação em si próprio acho que aquelas imagens até bastante futuristas não é e que lá atrás vinha ao campo e depois à frente o carro totalmente estilizado pois extraordinário acho que isso daria quase uma apresentação em si eu sei que os cartazes de Estado Novo são sempre muito interessantes para perceber o que é que estava lá por trás e eu também tenho um pouco esta ideia as visões monolíticas da história nunca correspondem à verdade há sempre muitas contradições inclusive essa contradição não é porque teria-se alguma modernidade mas não muito e portanto havia aí algum cuidado em que a questão da sinistralidade eu acho que também daria quase uma tese em si e eu creio que a questão das bicicletas é algo que agora o novo projeto vai começar a ir lá mais para trás e vai começar a trazer mais a questão das bicicletas portanto temos aqui pela frente muita coisa fiquei com muita vontade de mandar para a NSR o depilamento de 1928 que tem os dois metros tem os dois metros de distância eu que lutei pelo metro e meio eu devo dizer que isso foi complicado não foi fácil e portanto os dois metros acho que é uma coisa que até poderia ser interessante começarmos a divulgar isso que eu não sabia portanto foi interessante a minha a minha paixão pelo cinema a questão da visão frontal acho que foi muito engraçado nunca tinha pensado nisso de facto aliás estas questões como a tecnologia tem visões sobre a sociedade eu por exemplo já uma vez também ouvi alguém dizer por exemplo o cubismo que terá a ver com a torre Eiffel pela primeira vez quase as pessoas podiam ver o mapa de uma forma quase planificada lá de cima podíamos ver o mapa cubista da cidade e isso acho que é sempre muito interessante e portanto esta ideia da visão cinematográfica frontal do carro nunca tinha pensado achei muito interessante e eu acho que também a questão do código da estrada e a questão dos limites de velocidade também peço desculpa à Luísa mas exato acho que seria bom e acho que no próximo projeto vamos ter que fazer um levantamento também para as pessoas acham que como sabem a MUBI está a lutar pelos 30 km por hora dentro das localidades e há uma petição sobre isso e que as pessoas acham absurdo mas como é óbvio isto nunca foi sempre assim e às vezes pensamos que o mundo nasceu assim e portanto todos estes problemas não é? Sim Desculpa está a haver aqui umas partilhas no chat o Manuel colocou aqui uma partilha sobre a forma como são cobrados estes impostos de circulação em Espanha que são municipais e ele pensa que a forma como é cobrada em Portugal que é mais eficiente e a Lino partilhou aqui uma uma beleza que ela diz que tem em casa que é esta eu não sei se pois eu não estou a partilhar mas vocês podem ver não é? Abrindo Sim consegui Automóvel Clube de Portugal Campanha de Segurança no Trânsito Imprudências é mais uma quase que darei uma boa exposição Sim há umas quantas pérolas há umas quantas pérolas eu acho que darei uma exposição a cartazes de segurança rodaviária que eu também tenho alguns inclusivamente a PRP nos anos 70 tinha crianças sem capacete no meio da via a fazer sinais com mão agora lembrei-me de outra coisa lembrei-me de uma coisa que me ocorreu há bocado Luís há bocadinho dizias que no início que havia portanto no 1900 1901 que havia mais preocupação com o perigo e que isso era focado mais também nos documentos mas chegou a haver alguma vez este tipo também de propaganda sobre os perigos como houve noutros países aquela questão do cuidado com o perigo do automóvel o automóvel é um intruso não chegou acontecer estou-me a lembrar estou-me a lembrar de um livro de um livro sobre sobre Inglaterra sobre como estas campanhas de disciplinação e de educação estão ligadas a esta agenda de imposição do ponto de vista do automobilista e é difícil responder está-me a ser difícil de responder porque é difícil estabelecer a fronteira entre o que é que é um cartaz feito com atenção perigo não sei o que que seja colocar o ônus na razão do perigo sendo a razão do perigo o automóvel ou sendo a razão do perigo o comportamento irresponsável dos utilizadores não motorizados o que se nota muito rapidamente ou seja houve sempre resistência aos carros isso houve pode ter-se esquecido historicamente isso mas isso houve e encontra-se fontes para isso se é isso que também estás a perguntar mas nota-se que há uma lá está mais uma vez uma estratégia discursiva rápida de reação mas por exemplo eu acho que a ilustração portuguesa de 1905 a capa da passagem do ano é um cadáver a conduzir um carro uma craveira a conduzir um carro porque tinha havido Paris-Madrid Salveira corrida Paris-Madrid eu agora não tenho as coisas à minha frente e portanto posso estar a não dizer bem os anos mas é nestes anos em que houve tantos mortos que a corrida foi suspensa não é? então pinha uma caveira um sim a conduzir um ou seja começa-se a brincar com o humor para lidar com uma coisa que de facto era sinistra era e é convenhamos e há um trabalho do Kurt Moser que é um historiador alemão historiador cultural em que ele que é o lado escuro do automobilismo the dark side of automobilismo acho que é assim publicado no Journal of Transport History e que ele fala como que ele refere como o automobilismo e a aviação prepararam para a violência da Primeira Guerra Mundial que é quase como se houvesse esta habituação a um grau de violência mecânico não havia desta forma não havia não estou a dizer que não tivesse havido já acidentes com os comboios e com os elétricos ou com antes dos elétricos acidentes na cidade nomeadamente ou que não tivesse havido outras guerras que obviamente houve mas de facto há um há um há um tipo tecnológico de de sinestralidade e a escala e e o tipo de coisas que ocorrem é de uma natureza diferente e o o Kurt Moser fala disso e fala dessa preparação para a violência da Primeira Guerra Mundial estou a juntar isto tudo se calhar estou a meter tudo dentro do mesmo baralho porque acho o historiador inglês é o Sean O'Connell já me lembrei do nome porque acho que às vezes é difícil perceber o que é que são manifestações de resistência ou o que é que são campanhas de educação dizer olha há perigo mas há perigo mas quem tem que mudar de comportamento não é ou quem tem que mas nós continuamos a defender que as velocidades aumentem não é porque isto é que se tem que acomodar mas se houve campanhas que há estou-me a lembrar dessa coisa da ilustração portuguesa que é claramente uma crítica mas é lidar com o humor negro não é? com a coisa era uma corrida não é? era uma coisa que era para matar os próprios condutores os próprios e depois esquecem que é o chiado enfrentar a FNAC atualmente que é os peões a serem a serem educados com polícia ao longo dos passeios para usarem o passeio aliás para subirem de um lado para cima e do outro lado para baixo e havia um grande banner um cartaz ao longo da rua a dizer peões por favor utilizem os passeios ou peões utilizem o passeio e havia outro que dizia mas por acaso eu acho que seria muito interessante fazer recolha de cartazes de segurança há uns espanhóis que eu também acho que muita piada e que são muito muito interessantes nos anos até 50, 60 e que são claramente claramente para o automóvel e contra os peões o regulamento de trânsito de Lisboa de 1950 tem uma parte curiosa sobre passeios e circulação nos passeios porque estão claramente a tratar as pessoas que andam a pé do ponto de vista de um engenheiro de tráfego que é favorável à questão aquele conceito de fluxo dos automóveis em que dizem que as pessoas não podem parar nos passeios não podem estar ali estacionadas até usam esse termo as pessoas não podem estacionar no passeio e portanto têm que circular e isso particularmente nos passeios curtos eles lá dão umas dimensões não podem ficar paradas a ver montras que disparate não é para circular portanto até nos passeios claro que não funcionou não é? Sim, está aqui uma grande coisa aqui um grande chat e o André estou a adorar muito bom queres ler? quem está a partilhar o Manuel também já escreveu o André não preferem abrir o microfone e falar exato mas às vezes as pessoas são um bocadinho ou não está ao ar livre parecia se calhar não dá Manoel Manoel abriu a câmera e se calhar pode peço que um de vós leia exatamente o André partilhou aqui algo que tem a ver com o André que tem a ver com uma experiência que teve hoje uma razia posso ler? campanhas de sensibilização apesar da legislação é importante investir em campanhas de sensibilização para que tudo isto esteja em cima da mesa e vai muito no sentido do que nós também depois também podes gravar o chat acho que é uma maneira pois isto é lamento abrir o microfone lamento muito André lamento muito lamento muito lamento muito lamento muito lamento muito lamento muito ainda ontem passei na rua de São Bento e também nunca é uma rua confortável de se pedalar não, pois não Manuel queres falar? Sim, obrigado boa tarde ou seja o meu nome é Manuel Tiago algum de vocês numa ou outra circunstância já conheci pessoalmente basicamente realmente vi por mero acaso que realmente que havia esta temática e então coincidiu uma hora boa e então por isso entrei portanto por um lado realmente comentava aquela situação em Espanha eu fui presidente de uma pequena câmara municipal lá e portanto digamos que posso em algum momento ver quais é que há as vantagens de um lado e quais é que há as vantagens do outro digo a nível de países não digo a nível do automóvel ou da bicicleta mas por outro lado também sempre digamos que me movi em diversos meios de transporte isso inclui isso inclui carros como inclui carros partilhados como inclui bicicletas como bicicletas partilhadas como transporte público não é e portanto nesse aspecto digamos que também procuro ver realmente os digamos que alguns preconceitos que haja em relação a alguns e por outro realmente agora também o último ponto que estavam a debater era de cartazes sobre o perigo é muito provável eu por acaso estava a ver se se encontrava aqui na internet mas quando surgiram as bicicletas eu trever-me a dizer que se calhar também surgiriam cartazes a alertar do perigo das bicicletas ou das coisas possivelmente realmente haja sempre digamos que os perigos em relação à novidade não é e portanto que podem ser mais ou menos tecnológicos não é ou seja normalmente tecnologia é a aplicação de um saber não é ou seja não tem por que ser informático não é e por outro também porque porque realmente digamos que qualquer novidade faz com que realmente ainda não haja regras muito definidas não é e então isso claramente digamos que propicia mais situações de perigo não é também isto só realmente com outra parte quando falavam a nível de da parte municipal das bicicletas eu lembro-me ter tirado a carta de do Cipo sem motor em Cascais há uns anos por acaso tinha um aspecto curioso era uma carta municipal e lá havia dois tipos de carta havia a carta de licença de condução do Cipo sem motor que não dizia nada e havia a licença de condução do Cipo com motor e portanto e às vezes servia a licença de condução do Cipo sem motor que não dizia se era sem motor passava por carta de moto no Cipo portanto às vezes há assim essas coisas mas nada mais ou seja realmente agradecer também realmente a Maria Luísa por todo o saber que realmente partilhou connosco e realmente pela minha parte encantada muito obrigada por esse feedback porque é sempre bom saber que lápis está convoltado própria voltou a tirar ao chão é sempre bom saber que sei lá que este tipo de coisas podem ter relevância para mais pessoas às vezes uma pessoa não tem noção não é e por acaso quando o Mário me convidou e me pediu especificamente uma coisa sobre o meu loutoramento eu pensei uau isto interessa fiquei contente e para mim enfim é ótimo muito obrigada muito obrigada por isso não sei se tens a par da Mubi etc mas contacta connosco também saber eu ter sido presidente da Câmara em uma cidade em Espanha é fascinante um dia tens de nos contar essa aventura ok pois o Mubi tive algum contacto durante uma época numa outra federação todos sabemos que podem ver com a Inês ou seja a questão é que realmente ultimamente não me tem dado tempo para voltar ao sociotivismo mesmo em Espanha eu tive em diversas associações por acaso não está mas aí és associado a Mubi não mas por acaso agora já estava a ver no site é muito fácil exato é muito fácil por acaso há aqui uma coisa só para atribuir a questão do André eu espero que ele não tenha ficado mas a questão do André teve de se ir embora eu também já o contestei pois mas a questão dele é sempre também uma discussão curiosa que é sempre ele para mim é um bocadinho galinha de ovo que é a questão cultural isto é as regras do código da estrada não são assim tão importantes enquanto a cultura não mudar mas a cultura também produz código da estrada e portanto estamos aqui num pescadinho de rabo na boca porque nós sabemos com a mudança do código da estrada de 2014 em que a Mubi foi bastante importante e fez muita etc sabemos que depois na realidade não tem nada a ver as regras não estão a ser cumpridas e portanto também acho que temos que ter essa noção que as regras existem mas depois na realidade tal como os sonhos do Estado Novo como tinha um país no papel e pronto eu acho que é essa dicotomia entre realidade cultura etc que nós temos que continuar a discutir não sei eu acho que agora já estamos à frente nós não não sabíamos bem quanto tempo é que isto ia durar vamos deixar eu acho que agora se deixarmos o vídeo do do LESEC até às oito para quem quiser ver e eu já vi mas se calhar vejo outra vez e pronto acho que é uma boa maneira de terminar muito obrigado à Luísa muito obrigada a vocês obrigada Luísa eu acho que nós vamos continuar e vai haver mais vai-te habituando aliás Luísa eu tenho aqui muitas notas tenho muita biografia que falaste que eu queria saber mais e aliás eu acho que o vosso projeto vai ter muito vai produzir muitos webinars para a Boob e acho eu também sim e depois pode-se pode-se replicar para o Porto quem sabe pronto é fantástico muito obrigado a todos e vamos ficar a ver Obrigada Luísa obrigada a todos então pronto só para contextualizar esta entrevista foi feita no âmbito de um convite para uma sessão que foi realizada na Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto que é um teu trabalho e portanto há aqui muita mensagem que é dirigida aos estudantes e o Lesec ele fez tudo praticamente o que pode ser feito relacionado com bicicletas porque ele começou por ser ciclista de competição foi professor de Educação Física depois estudou Sociologia hoje é professor de Sociologia na Universidade Católica Americana vive em Washington é polaco e trabalhou no Banco Mundial ele aqui a certa altura também fala dessa sua experiência no Banco Mundial e nas Nações Unidas e portanto foi uma pessoa que veio do desporto para o ativismo é assim um percurso bastante bastante interessante então vou vou começar espero que isto agora acho que não partilhei o som eventualmente deixem-me só parar para ver se está tudo ok já estava já estava selecionado ele já estava selecionado antes portanto assim ficou ok vou entrar primeiro de tudo muito obrigado por esta entrevista então como você é o promotor da resolução da World Bicycle Day nós estamos muito feliz de ter a chance de ouvir de você da sua experiência e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o que foi a sua motivação para começar esta campanha para ter a World Bicycle Day Muito bom And the students deserve to know that after learning history of any social discipline and theory, there is a time to apply and be part, in my case, sociology. And basically, we want them to be active. And that's the main motivation for us educators from the higher level of education all over the world. So, I'm very grateful, and I will be happy to share with you whatever is necessary to inspire your students at your school in Porto. Anyway, let's go to your question. It was a total coincidence to get involved. And I think at a certain age, at a certain situation, things are coming together. And you simply have no choice. And that's the case with me being the initiator of the World Bicycle Day. At a certain point, I worked at the World Bank. At a certain point, before my work at the World Bank, I was involved in a United Nations campaign to establish a decade for people with disabilities. Then, I had my extensive career as a professional cyclist on the Polish Olympic team. And obviously, I was an academic. And I started my professional work as a PE teacher in elementary school in Poland. And I'm a graduate of the Polish Sports Academy. So, when you put all those things together, I simply had no choice. And while at the World Bank, I was working in a unit which was focusing on climate change. And when you explore climate change, when you explore ecology, when you explore pollution, suddenly you are being enlightened that transportation is creating almost 30% of all global pollution. And there is something very, very clean, very neutral, which is called sophisticated mobile activity, or sometimes active mobility, depends how you're approaching it. And behind this secretive term is obviously bicycle. And I started to pay more and more attention to this, knowing this subject well and being acquainted with bicycle for so many years. And I took a closer look at the UN website, and I have noticed that they have all kinds of days, all kinds of celebrations, TV, radio, you name it. And suddenly, I got an idea. How about bicycle? So, I came with this idea to my colleague at the World Bank, but they were not too excited. They said, well, we can put it into sport, and so on, and we will talk, but I was not satisfied with that. I continued this exploration further, and decided to approach people from international cycling organizations. They said, yes, maybe, oh, we'll work on it. I sensed that they were not decisive enough. So, my next step was to approach diplomats at the United Nations. And my obvious choice was a certain embassy, certain nation, which is well known for promoting cycling and being saturated with bicycles. So, I approached them, believe it or not, I was rejected. I was like, my God, what is going on? So, I approached another one. They did not reply to me. And at one point, I had a meeting with a senior colleague at the World Bank. And I said, look, this is my plan. I really want to arrange for World Bicycle Day. And she said, why don't you approach this mission at the UN because they are involved in transportation and they may be interested. So, I called them, they said, yes, we are interested, why don't we set up the meeting, and that's how we started. And I advised them on the content of the resolution, we worked together very well, and at a certain point, we ended up having successful informal negotiations with all members. And in the end, we landed on the floor of the Hall of General Assembly, and I had this honor, pleasure of seeing the World Bicycle Day being adopted by all member countries as a legitimate holiday all over the world. So, it was very satisfying, it was a great experience, which I'm not going to forget, and that's how I got involved, and then I thought that I'm going to pass this to organization, institution, but no one was fully getting this holiday. So, again, I decided to be the leader, pioneer in this endeavor, and got involved more and more, and started to approach more institutions, more organizations, and I started to spread out the word all over the world, including traveling, including some project here within the US, here within the US, and a year later, I said to myself, but we are missing another piece, which is going to be very helpful, integration of bicycle into public transportation. And I started to work on another resolution, and I invited additional mission to this process, and together with the previous mission and a new one, we started to work. And last year, I was able to introduce to the world another resolution, which is legitimizing bicycle as a part of public transportation, which is tremendous. Nowadays, I'm seeing that not everyone is aware of this fact, as I see some of my colleagues advocating for this. But there is a resolution, which is very clear, and indicating that bicycle cycling for all is part of public transportation, which is a great, great success, because that is a very powerful, powerful message to mayors, governors, presidents, ministers, you name it, that bicycle is part of public transportation, which is a great achievement. And I'm very happy about it. I can give you a bit of something which is going to happen within the next few days. I prepared another huge breakthrough within the UN system. And this is going to make, I think, very powerful change in terms of global approach towards cycling for all. Unfortunately, I cannot discuss this too deeply, because we are in the process of introducing this document for approval. But this is going to be a very meaningful and it's done by several, it's sponsored by several countries with a very powerful core group of inter-regional representatives from all over the world. So it's a cross-cutting, very powerful and collective approach towards further advancement of bicycle into our society to make humanity peaceful and clean. The World Bicycle Day, the resolution, what do you think it has allowed us to accomplish so far? What do you think it made possible? In simple words, this is a birthday for bicycle and for cycling enthusiasts all over the world. Every human being is celebrating birthday. Why not to celebrate because we are deeply involved in cycling for all. So that's the simple explanation. A little bit more complicated and a little bit more sophisticated is to the main purpose is to eradicate cycling illiteracy. Right now, we think that there is around 51-52% of human population which is capable of riding a bicycle. Obviously, our ideal goal is to achieve 100. Sorry, is that percentage worldwide? Yes, that's a global percentage. It's an estimate. It's an estimate, but it's an educated estimate. And, for example, in the Netherlands, they have around 90. You have to exclude infants, people with disabilities, elderly and so on. So the perfect number is 92-91. And obviously, we are even more ambitious because we want everybody to ride a bicycle, including infants. Great, great. So regarding your experience, particularly with universities, higher education institutions, what do you think could be done to improve the sustainability of the campuses in terms of mobility? Great question addressed to the right person. Look, I represent the senior part of academia, especially in social sciences. However, I believe I have a young soul and I am a strong, strong believer that academia can make a huge difference because you're dealing with people who sooner or later will be they will be leaders, they will be working in very important jobs and through interaction and through promotion of active mobility, clean mobility, you will be able to instill this idea of bicycle. In their minds, in their minds, in their souls. And I believe that there is a tremendous opportunity for academic community, for faculty members to make a huge difference in minds and souls of those young people who attend your distinguished institutions. So I'm very, very hopeful. And the reason why I'm so excited to speak to you is because you're a young member of faculty, which is paying attention to this very important element. And I believe that it is almost impossible for us to avoid a global energy crisis and whoever is going to be in a position of bicycle is going to be a big winner. And the gas prices, fuel prices will only go up. The magic of electric vehicles, yes, but also we have to remember that electric vehicles take exactly the same amount of space in the city. There are heavier, the vehicles with combustion engines, and the production is even more complicated and is polluting more. And there are some serious issues related to the production in terms of resources. And according to new research, they are polluting the environment even more than the previous cars with their brakes and the production process. So it's a nice transition, but I think that the muscles of human beings are the best solution for short distance communication. Yes. In terms of what can the organizations do? Like, for example, if our polytechnic wanted to implement some measures to become more sustainable in terms of mobility, what would you recommend? I'm a person who believes in free will and freedom of thinking. And also, I believe that whatever whoever is doing something is contributing to a good cause. You can create a competition for your students to come up with all kinds of technical solutions. You can arrange for lectures, you can invite guests, you can invite your students to be physically active and enhance your campus with bicycles. Talk to your department of physical education. And basically, you have to be persistent because that's the nature of our job as educators. We have to believe in what we are preaching and we have to believe that someday our students will click and will be our messengers of our experience, our goals, and our mission. So whatever is possible, allow students to be creative. I'm a big fan of less effort. Let it go. Let it do it. And things will happen. But keep talking. Don't be afraid to approach senior colleagues. And obviously, you have to engage in a very productive and very tactical way your administration, because you need resources for certain events. And you need support from Office of the President, from the Office of Dean. And Polytechnic has a great opportunity to really make a difference because all those future technical geniuses can be nicely challenged. Why don't you deliver? Why don't you do something? Why don't you help your own generation to live in better conditions? And this is in their best interest to advocate for themselves. Great. Thank you. I have just one more question that has to do with this new European cycling strategy. And I would like to know what do you think about it? What are your expectations about this strategy? I'm very optimistic. Yeah, I'm very optimistic. I'm very happy to hear that. And Europe is working towards cycling for all or universal cycling in a very organized way and very methodic. And I'm impressed what I'm seeing. And even in my native Poland right now, I'm seeing an absolute renaissance of cycling and cycling in many countries is still perceived as a mode of transportation for not necessarily successful people. And that's changing that this stigma is switching to completely different level. And people are looking at bicycle from absolutely a different angle. And I'm, I'm very, very optimistic about Europe. And it seems that Europe is the leader. However, however, I had the pleasure of traveling recently. And I was in several countries recently. And I was in several countries in Asia. Oh, my God, these people are on the mission. Bicycle is becoming very important. And recently, I was in Taiwan, the leading country in producing bicycles, which is not the leading country in using bicycle on their own streets. And the politicians. And the politicians. And I had the pleasure of meeting top notch representatives at their government and cities. They are desperate and determined to move from motorcycles to bicycles. And they spent with me so much time. And they were listening to all kinds of options what is possible to do in their country. Japan is just crazy about bicycles. They are still dealing with some issues, but they're on the move. Let's do not forget about Latin America, which is catching up. And in America, in the United States, I'm seeing huge improvements. I'm surrounded where I live with brand new cycling paths and all kinds of opportunities to exercise. And whenever I go for a ride with my wife, it's just just pleasure. And Africa is awakening. There are countries which are getting ready. They have obviously their own issues. Australia and Australia and Australia and Australia are doing great. They have a great tradition and so on. And just a few moments ago, I got two phone calls from Canada. They want to be involved in programs. So that's very, very promising. And I believe that the change is coming and rather fast than slow. And sure. And I only can pass to you one wish. Don't give up. There is no choice. And we passed the point of no return. We just have to keep promoting, keep advocating and encouraging and engaging our students. And if you feel an educator by passion, you're not going to lose this and you will win. In the end, you will deliver and you will enlighten students to pass the message to other people. Thank you. Thank you. I sure hope so. Thank you so much for this moment. My pleasure. My pleasure. And thank you for taking advantage of my experience because that's how it works. We share. I was thinking about this final, the way I ended up closing the video when he said that like it works, we share it. And I think it's like it works. It's an injection of energy to hear these words, this discourse, this whole story. That resolution that he was talking about in the video, the Duarte already shared here, this is a link from the Facebook, but it's easy to find. The resolution was released on the 21st of May, so it's not this month, and it's the title of Cycling for All, and it includes several programs. He's very hopeful with this resolution. Let's see what's going on here. Pronto, I don't know if you have any questions, anything to share? Just a coincidence. I think it's a piada of him to say that he is a sociologist and he is a sociologist who is going to have various paths of life. He spoke about the application of sociology. I had a conference, I think it was a conference that it was called, I'm in the Faculty of Sciences and the University of Lisbon, and even here to the other side is Torre do Tom, because of the Arquipos Nacionales, I had a conference. I had a conference that I didn't have a part of the afternoon to prepare for the seminar, but we had a presentation of the project YB Club, and the conference was nothing more than the history public. The history public, not necessarily synonymous, but it's in the sphere of history, also called history cidadã, there was a project that he spoke about it, and the history aplicable. I remember because of the sociology aplicable, and in the background he was saying, of our students, that it is a point where it is necessary to apply, and it is necessary to be active. And I have a piada because of some way, I also feel that I feel this need. Or, or, there are perigos in this, of course, there are perigos in this, of course, there are perigos of mobilizing certain types of knowledge that can then comprometer, but I think that, yes, of partilhar experiences, I think that it can be for it, yes. Yes, I also identified quite a lot with this. Vário, want to say something? We have three minutes, yes, we have three minutes. Now we have three minutes after the 8th, it can not be done, but I think it's a quick moment to finish. It's a moment to have to be a I think that we are here. I think now, perhaps in the open让. We have almost half the day. Today, we have two hours exactly where we are here. muito obrigado mais uma vez à Luís à Vera pela entrevista, ao Duarte a todos que estiveram connosco Obrigada a ti Mário pela adoração pela organização Obrigada Luís Fazer mais fazer mais é, não percam as cenas dos próximos episódios Fiquem bem, boa noite de semana Obrigada Duarte Bom jantar Fiquem bem Com licença